A Comissão de Direitos Humanos e Minorias realizou audiência pública para debater o combate à violência no processo de educação de crianças e adolescentes Em 2014, a Lei Menino Bernardo alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo os direitos de crianças e adolescentes de serem educados sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante Na audiência, a deputada Erika Cocay enfatizou que negligência e violência física e psicológica devem dar lugar à conscientização e entendimento E citou o exemplo de países europeus que seguem a linha da disciplina positiva Nós temos a experiência bastante concreta da Suécia, que é a que se estabeleceu o procedimento semelhante e que constrói a condição de estabelecer limites sem violência Sem violência, até porque a violência, o castigo físico, a punição, enfim, isso que está sendo posto Ele tente a eliminar o comportamento quando está na frente de quem tem o poder de punir Mas ele não significa a conscientização sobre o caráter inadequado é daquela atitude ou daquela ação O presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Diego Alves, citou que uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em 2010 Apontou que 75% das crianças e adolescentes no Brasil sofrem violência praticada por pais e responsáveis durante o processo educativo Para o presidente do Conanda, o orçamento deve prever recursos para a prática de políticas públicas que contribuam para a redução dessa violência Os melhores caminhos da educação, uma disciplina real, ela vem do carinho, vem do amor, vem da positividade, do retorno positivo E tratar as crianças com respeito de dignidade e não da violência e do medo Essa cultura que muitas vezes começa de pequeno na criança é uma cultura que só vai culminar em cada vez mais violência Uma violência inclusive no âmbito da sociedade, entre adultos Na audiência, a rede Não Bata Eduque divulgou uma cartilha lançada esse ano para contribuir com o processo de mudança de cultura no país A cartilha vem sendo usada em escolas como instrumento de capacitação e formação para a prevenção e identificação de evidências Diagnóstico e enfrentamento de todas as formas de violência no processo de educação das crianças e adolescentes Quando crianças e adolescentes conhecem seus direitos, acessam os canais de apoio, os canais de denúncia Quando eles sabem reconhecer o que é violência, caso eles estejam passando por essa situação Ou podem, conhecendo os seus direitos, podem orientar os seus pares, os seus colegas da mesma idade Isso é uma forma de prevenir a violência Isso é uma forma de prevenir a violência Isso é uma forma de prevenir a violência Isso é uma forma de prevenir a violência